O Luca Vieira voltou. Aqui está ele, nosso gênio. E agora o papo foi comida. Sim. Eu te desafio. Já tá aqui mesmo, mas vamos parar com essa pescura. A fazer uma coisa sobre comida. Hum, eu gostei dessa, hein? Cupcake. Isso aqui minha mãe faz também. Cupcake não tem mágica nenhuma aqui, não. Não, não. Cupcake normal. Sim. Eu trouxe por aqui um baralho, um baralho normal, todas as cartas, assim, por aqui. Ok. Ok? Dá pra ver aí, gente? Dá, né? Olha só. A ideia é escolher uma carta aleatória. Eu quero que você escolha qualquer uma delas. Fique à vontade, assim. Eu não quero ver, vou ficar de costas. Mostra pra todo mundo. Peraí, 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 peraí. Dá pra chegar ali? Olha lá. Vou chegar aqui, direção. Ó. Chegou aí? Ok. Faz um número aí, Aninha. Que coisa pedícola. Eu quero que você segure a carta bem no meio. Bem no meio da carta. E quando eu contar até três, você vai rasgar a carta ao meio. Rasgar a carta? Isso. Pode rasgar a carta. No três. Tá. Vai. Um, dois, três. Rasga a carta ao meio, mentalmente, claro, que é pra não estragar. É. Vai, vai, vai. Vai. Você rasgou a carta? Rasguei a carta. É. Bom, agora que já... É. Você já atrapalhou o mágico. Já, obrigado. Eu vou fazer o seguinte. Já que você rasgou a carta, junta as duas partes novamente e rasga mais uma vez. Vira de costas. Não, não tem problema que eu veja. Agora já estragou a mágica mesmo. Não tem problema. Não tem problema. Isso. Ok. Deixa eu ver os pedacinhos agora. Qual é a carta? Um cinco de copas? Isso. É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar com você um pedacinho pra gente ter certeza... Aliás, com você. Comigo. Um pedacinho pra gente ter certeza que a carta é... Se você fizer essa porcaria aparecer aqui dentro, eu te dou um beijo na boca. É isso? Eu não vou fazer isso, então. Tá. Não faça, por favor, velho. Eu vou pedir pra você segurar os pedacinhos assim, isso, dessa maneira. Eu trouxe por aqui um guardanapo. Aqui. Aqui. Eu tô de saber aquelas ajudantes de mágica. Eu vou juntar eles por aqui, dessa maneira, e eu vou colocar a carta... você mesmo, aliás, pode colocar a carta. Joga aqui. Isso. Joga tudo aí, dessa maneira. Eu vou contar até três, vou estalar os meus dedos e a carta vai ficar reconstituída. Tá. Detalhe, a gente não tá fazendo corte de câmera pra vocês verem que não tem edição aqui, tá, gente? Tá tudo aí. Olha só. Vai. Eu assopro. Um, dois, três. Certo. É. E o silêncio que fica depois? Eu quero... Até aí, alguma coisa tem aí, ó. Tem algum truquezinho, sei o que. Eu quero vir fazer o negócio... Vai. A carta desapareceu. Desapareceu. Pra onde você... Eu já vi no postão. Tem um cupcake que tava o tempo todo aqui, que foi sua mãe que fez. Ah, mano. Pergunta, né? Eu não quero tocar. Não. Eu vou pedir pra você mesmo cortar ele ao meio, pra ver se o recheio... Deixa eu ajudar, vai. Calma aí, mostra lá. Eu juro que é um cupcake de verdade. Vamos chegar perto, vem. A gente não pode cortar. Calma. Desculpa, vai. Tá tudo bem. Vai. Aqui, no meio. Isso, vai. Cara, é um cupcake mesmo. Tem um pedacinho da carta que tá por aqui. Olha aqui, ó. É um cupcake mesmo. Não pode sair da luz. É, é da luz. Corta logo, Jonas. Vai. Pode cortar o meio, sem medo. Pode comer depois. Ah, tem uma gulha aqui. Ah, é. Um recheio diferente. Vou pegar. Pega. Você quer você mesmo abrir? É. Fica quieto. Fica na sua aí. Parece que tem uma carta, uma carta também vermelha, um cinco de copas. Cara do céu, que miserável. Mas pode ser qualquer cinco de copas. A gente tem que ver se o pedacinho encaixa, não é verdade? Olha só. Parece que exatamente o mesmo cinco de copas. E agora? Assim. E agora? Fala palavrão. Desculpa. Vamos voltar pro nosso lugar. Vem. Pois é. Foi, né? E aí? O que a gente faz com você? Cara, eu juro que eu odiava mágico. É sério. Como isso é possível, cara? Hum. Isso aqui tá bom, viu?